Que disposição para apanhar, né? Que disposição para apanhar. Se não me engano, por aqui vai ter um pequeno segredo também. Que eu vou poder pegar um sapo bem aqui em cima. Aê, aê, foi. Aê. Tem que ter muito cuidado com esse sapo, que eu acabei me ferrando com ele uma vez. Aê, consegui. Eu sempre me fego naquela hora com ele. Ó, aqui você tem que fazer assim, ó. Aê. Ah, troca, troca, filha da puta! Hum, desgraçado. Desgraçado! Sapo, filha da puta! Mas que filha da mãe, mano! Tá, vamos pegar ele de novo. Sem pressa. Pressa, bastante... Droga, eu perdi o Donkey Kong. Vamos lá, Didi! A dupla mais conhecida da Nintendo, hein, meu irmão. Além, claro, do Donkey Kong. Além, claro, do Mario. Mario e Luigi. Mas é uma das duplas mais conhecidas da Nintendo. Donkey Kong e Didi. E sabe o que é interessante? Mesmo que os outros... Os outros dois não tenham os dois. Só tenha só a Dixie. Por exemplo, no... No segundo tem o... O Didi. Só o Didi é o protagonista. Depois a Dixie virou o protagonista no terceiro. Ah, foda-se você também, vai. Então, é... Mesmo assim... Deixa eu pegar algumas aqui. Oh, rapaz! Então, é... Mesmo que o Donkey Kong não tenha aparecido nos outros. Que ele tenha sido sequestrado toda hora. No segundo e no terceiro. Eu não achei ruim a falta do Donkey Kong. Um monte de gente acha que foi ruim o Donkey Kong ter saído. Ah, que bosta, mano! Esse passarinho vai ficar cada vez mais chato. Esse passarinho aqui... No... No... Na fase mais avançada dele. Depois os animais vão se repetindo no jogo. Ah, não! Filha da mãe! Droga! Bem na minha cara! Um headshot! Tá, vamos lá. De novo. Parece que eu tô ficando velho pra esse jogo, rapaz. Vou jogar mó bem. Vamos lá. Maravilha! Aê, morreu! Bah! E aí vai aparecer o primo dele. Ah, no sétimo mundo... Não, no oitavo mundo, acho. Aparece o primo dele depois. Então, vamos lá. Pra Vini Valley. Vulture Culture. Sempre adorei essa tela aqui. Porque essa tela é muito da hora. Dá pra você acertar todos esses pássaros aqui, ó. Em sequência. E a coisa mais legal desse jogo é você fazer isso. Ó, tem um segredo ali. Tá vendo as bananas dispostas daquele jeito? E um pneu aqui? Porque nós temos um pequeno segredinho aqui. E lá vai. Droga! Não, não! Falei que ele volta? Aê! Ah, de novo, rapaz. De novo um animal. Vamos lá, de novo. No especial de animal. Ok. Pegar algumas aqui, porque senão eu vou dobrar o quê, né? Tem que dobrar o... Ó, vai pra 400. Vamos ver se vai pra 400. Aê! 420... 432. É disso que eu tô falando. Pelo menos esse avestruz tem uma... Tem um... É... Como eu falo? Uma... Tem algo bom que ele faz. Que é nesse bônus aqui. Porque esse avestruz é muito ruim como animal. Mas quando eu pegar ele pela primeira vez, vocês vão descobrir por quê. Que ele é tão ruim. E por que que ele saiu da série depois disso? Ele foi demitido depois disso. Aê! Ah! Droga, velho. Tem que me concentrar mais. Tem que me concentrar mais. Aê! Não vou pegar o segredo mais não, porque eu já peguei. O que que foi aquilo? Cês viram? Um barril ali que... Me trouxe pra cá. Não consegui entender isso não. É bom ficarmos quietos. Talvez seja alguma coisa na emulação. Mas foi. Vulture Culture. Completei Vulture Culture. Vamo pra Tree Top Town. Droga, velho. Tô muito mal hoje. Logo hoje. Ah, foda-se também. Foda-se, né? Meu amigo. Hoje tá foda, cara. Eu juro que eu não sou tão ruim assim, não, mano. Eu juro que eu não sou tão ruim. Porra! Caraca, velho. De novo. Tree Top Town. O que acontece, mano? Tô ficando cansado. Agora foi, velho. Que saco. Aê, maravilha! Maravilha! Bom, se bem que... Eu acho que seria melhor se pegasse na placa de captura. Ah, normal. Maravilha! Olha, que maravilha! Droga, velho! Perdi aquele crocodilo, mano! Você viu? Eu escapei dele. Eu não queria fazer isso, velho. Acabei escapando dele. Aí, maravilha, ó. Ó um segredo aqui, ó. Banana solta, segredo na área. Tá bom, vai. Vamos nessa. Maravilha, vamos nessa. Maravilha, vamos nessa. Não peguei nenhuma letra mesmo, então. Dane-se. Vamos nessa. Trip Top Town. 100%. Agora vamos para Forest Frenzy. Que essa aqui, acho que essa aqui usa corda. É isso mesmo. Ai, caraca, quase que eu... Quase que eu escapei da corda. Você viu? Quase que eu perdi a corda ali. Ó. Ok, vai. E volta. Maravilha, maravilha. 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 Boa, boa, boa. No segundo e no terceiro é que tem o... Não, somente no primeiro e no segundo que as abelhas são dessa forma aqui. É um padrão, né? Depois a... A Zinger, né? Que seria. Que aparecem todos na série. Mas é engraçado que depois eles mudam. Eles mudam sua aparência no terceiro, porque... Eles ficam mais com uma serra atrás. Atrás deles, né? Isso porque o terceiro é... Sobre máquinas, né? Sobre... A tecnologia, digamos assim. Acho que é por isso que eles trocaram as abelhas. Eu vou pegar aquilo lá. Não vou me arriscar. Agora vai ser difícil. É uma enxurrada de avestruz. Orubu, orubu, orubu. Caramba, avestruz, caramba. Ah, agora vai ser difícil. Preciso passar isso aqui pra lá. Pula. Droga, foda-se também esses bônus. Eu sempre me ferro, cara. Ai, ai. Vamos nessa. Droga, mano. Tô mal hoje mesmo. Sei que eu tô jogando em uma tela muito pequena também. Tô gravando esse jogo aqui em uma telinha muito pequena. Acho que nas próximas vezes eu não vou fazer isso, não. Atrapalha a sua jogabilidade quando você joga em uma tela muito pequena. Você pode estar achando assim. Ah, mas que desculpa essa aí, né? Você não sabe jogar esse jogo, não. Não, meu amigo. É que você não sabe, velho. Se for no Super Nintendo... Caralho, mano. Você viu? Ah, foda-se também. Vou pegar o segredo, não. Até morri por causa do segredo. Vamos nessa. Próxima tela aqui que agora é... Vou me enganar, a tela do templo. Temple Tempest. Essa tela é muito interessante. Aqui, ó. Tem já o primeiro segredo aqui. Se eu conseguir pegar ele, né? Claro. Não. Agora foi. Ah, lá vai. Mais um animal. Esse aqui é o Rambi. O Rambi é foda, porque o tempo dele, ele corre... Olha como o tempo dele corre. Então eu pego algumas aqui e já vou já pro... Tá vendo? Já tem que ir já. Senão eu vou acabar perdendo. Olha como o tempo dele corre pra caramba. Eu não entendo isso aqui. E o negócio pra dobrar o... As moedas dele fica bem aqui, né? O tempo parou um pouco. Não vai dar pra pegar muita coisa. Trezentos! Trezentos! Pelo menos isso. Essa aqui é difícil pegar as moedas. Quando é o Rambi. Ah, não peguei a K, mas dane-se. Vamos nessa. Isso aqui tem que sair correndo, meu amigo. Isso aqui não tem que ficar parado, não. Isso aqui você tem que ir. Tem um segredo bem aqui, ó. Depois. Vamos lá pra vocês onde é que é. Droga, droga, droga. Vai, 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 vai. Nessas horas o DJ é melhor que o Donkey Kong. Porque ele é mais rápido. Agora! Segredo! Ah! Que legal! Acabou o segredo. Que bosta, mano. Vai, 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 vai. Ah, droga. Foda-se também. Não consegui. Não consegui. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Ah, não deu. Tentei fazer um esquema que não deu certo. Ele fica parado ali meia hora ali. Meia hora ele fica ali. Tá, vamos nessa agora, mais facilidade. Droga! Vai se ferrar! Não foi. Ah, droga. Pensei que ia conseguir pegar uma banana ali. Que ficava no chão. Ah lá! Oh, oh, oh! Que legal! Cadê? Ah, sumiu! Onde é que você foi? Que da hora! Se foi embora! Foi-se embora. Agora vamos salvar o jogo. Eu acho que eu tô em 33 minutos. 30 minutos! É, não vou chegar uma hora certinho. Ainda tô no terceiro mundo ainda. Aê! Foi! Maravilha, maravilha, maravilha! Vamos nessa! A gente consegue, rapaz! Estela aqui você vai encontrar um parente Kong. Que fica atacando vários barris em você. Olha lá o avestruz. Vamos mostrar pra vocês como ele é uma porcaria. Olha lá. A única coisa boa dele é que alguns inimigos ele consegue passar por cima sem morrer. Ele é rápido pra caramba também. Mas de resto, ó. Ele é uma porcaria. Ele não consegue fazer nada. É só isso que ele faz. Então você fica... Ó. Ó, agora eu me ferrei porque... Olha, filho da puta. Vai embora também, vai. Animais... Animais... Animais emprestáveis. Olha ele aqui! Tá, vai. Vem aqui, vai. Ó, ele conseguiu pelo menos ir por aqui. Sai daqui, caramba! Acho que tem um segredo aqui, ó. Vamos lá, Vestruz. O segredo! Droga, droga, droga! Ah, não dá mais não. Era bem aqui, ó. Ah, foda-se também. Vamos lá, avestruz. Você quer completar a tela comigo? Vamos nessa. Eu não acredito que é a primeira vez que eu completo essa tela com o avestruz. É a primeira vez que eu completo com o avestruz. Caramba! Ah, vamos em Clump City. Mais uma tela de água. Isso aqui é bem difícil. Eu vou pegar aqui o... Engarde logo aqui. E é bom ficar com ele, viu? Porque nessa tela aqui... Essa tela precisa dele. É música boa, né? Aê! Maravilha! Vai, vai, vai! Desce! Isso! 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 Quase que eu perco ele ali, você viu? Quase que ele é acertado ali pelo tubarão. Sai correio do Rambi! Não, Engarde. Rambi o cacete, Engarde. Vamos pro chefe... Que é o Super Zinger. Que é a Super Abelha. O mesmo chefe que aparece no segundo jogo da série. Não sei se vocês lembram que é numa colmeia. Ah, não. É na cara dele. Pô, eu tô confundindo dois com o primeiro. É, falando do dois... É assim que você derrota ele. Você tem que acertar ele por trás. Não tem que acertar ele pela frente. Olha lá. Droga, droga, droga. Ih! Vem! Eu só preciso ficar parado só, Didi. Ah, droga. Fiquei com o Donkey Kong. Donkey Kong é o pior pra matar esse cara. Porque, ó. Você tem que tacar o barril. Quantas vezes será que eu já bati nele já? Aê! Matei ele! Zê, zê! Agora vamos à Gorilla Glacier. E a primeira tela do Gorilla Glacier é do cacete. Eu juro que essa tela aqui eu fiquei preso várias e várias vezes. E vocês vão entender por quê. É...